Eu não sei se a palavra é da banda Twitch, a palavra é de relações forçadas, da banda Twitch. Eu não faço a minha ideia. Tem um vídeo do David Jones que ele acha os aliens que fazem relações forçadas com as pessoas no GTA V, tipo um easter egg, tá ligado? Caralho. Deixa eu botar aqui, foda-se. Ele também achou o easter egg da Band, né? Não, a Band é top. Ele achou a Pokébola no carro também. A Band é muito bom, hein? Aqui ó, olha aí no chat da live. Vou postar também na Twitch, foda-se. Tô com baixando tela já, meu irmão. Deixa eu compartilhar ela pra vocês. Ali, estuprador easter egg. Ali, estuprador easter egg. Legal é que ele se baseou na tradução cagada, tá ligado? Tipo, ele traduz cagada e não tem tudo errado e acho que tem um Ali, estuprador. Ah, isso é bom, isso é bom. Ali, estuprador meu prédio, pôs. Muito obrigado, Luiz, por ter me mostrado. Então, tipo, além de passar o tempo e esse Ali ainda tá por aí, está em outro lugar também. Liberty City é aqui. Liberty City é aqui. Aí, muito obrigado, Luiz, por ter me mostrado. Esse é um dos easter eggs. Cara, esse cara é muito bom ainda, mano. Ali, gente, vai pra... Defendeu o... Volta um pouquinho na parte que ele fala do Ali, cara. Acho que é no 1 minuto, sei lá. Caralho. Defendeu o mal agora zero. Quem é, Luiz? Por ter mandado isso. E aí, no Facebook, ele me mostrou exatamente... O cara mandou o Facebook. Você precisa ver isso, David Jones. O Ali, estuprador. Luiz, por ter mandado isso. E é o seguinte, galera. Olha só o que que foi achado aqui por ele. Tá vendo esse jornal? Olha só a notícia. Aliens comeram a minha xoxota premiada. A minha xoxota premiada. Eu não, eu estou fazendo isso. Estou literal. Aliens eat my prize poofy. Aí tem aqui, é, E.T. Feline. Fancy strikes again. Aí, tipo assim, meio que falando que, tipo, um alienígena felino, tipo, como se meio que fosse tarado, sabe qual é? Feline Fancy, é o nome, provavelmente, que eles estão dando para esse alien. Ataca de novo. Ou seja, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Como é que ele não associou, tá ligado? Como é que ele não associou felino com pâncer, né, mano? Igual é a melhor parte, cara. Aparentemente, nós temos um alienígena estuprador. No GTA, como inversão de easter egg, é óbvio, que a gente não sabia dessa. Mas o pior, vocês não sabem. Calma que tem mais ainda. Isso aqui não é exclusividade do GTA V. Não é? Porra, todo jogo tem mais. Caralho. No GTA IV. Ou seja, eu vou botar a imagem para vocês aí. No GTA IV já tinha esse alienígena tarado. Estamos no GTA V e ainda não foi achado, porque aconteceu de novo. Se vocês viram. De novo. É eterno, bagulho. Será que vai ter no GTA VI? Tem que ter. Tem que ter no GTA VI. Se não, eu vou dar nota abaixo. O GTA V prendeu o alien. É, boa. Achar ele. Jornal de Liberty City. Então, tipo, além de passar o tempo e ser alien ainda está por aí. Ele é o vilão do GTA VI, né, mano? Está em outro lugar também. Liberty City é aqui. Aí. Muito obrigado, Luiz, por ter me mostrado. Esse é um easter egg mais maneiro que eu vi. Esse jornal... Como é que são os mais maneiros, porra? Caralho, que maneiro ter um alien super dano. É, o felino. Existem outros lugares do mapa. Não é só aqui que tem. Mas aqui é o lugar, eu acho que foi mais nítido para a gente conseguir ver, tá? Aliens comeram minha xoxota apropriada. E aqui embaixo, essa referência foi o... O ET felino. Por que ele fala essa palavra dele? Xoxota. Caralho. Tipo, o ET tarado ataca novamente. É o easter egg do alienígena estuprador. Cara, sensacional isso. Muito maneiro, muito maneiro. Isso aqui é... Que nível maravilhoso. Caralho, mano. Ai, cara. Como assim, cara? Sensacional. Eu estou passando mal. Era muito só o estuprador. Rockstar e está por aí. Mas é muito legal que desde o GTA IV já tinha esse easter egg. Agora o GTA V tem do alien estuprador. O alien tarado. Está atacando com as mulheres. Bright Pussy é xoxota. Não é vagina. É xoxota mesmo. Tipo, chulo. Está entendendo? Que isso, cara? Xoxota mesmo, né? Vagina é vagina mesmo, né? E eu não sei quem é essa mulher. Eu queria saber quem é essa mulher. Para ver se a gente podia pesquisar sobre ela. Mas a gente não achou também. Aí, mano. Video game art mesmo, não, não. Eu quero que... Isso aqui é o... A prova acabou que o PH está errado. Antes de eu ler a 13. Eu não achou. Não dá nem para ver a imagem direito. Só dá para ver esse pedaço da cabeça. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito legal de novo. Muito obrigado, Luiz Guilherme, por ter mandado isso. Se você achou algum easter egg legal... Deu crédito ainda, cara. Deu crédito ainda. Tá certo? E o céu bicho lá. Viu live com o amigo dele. Com o amigo dele. Passando mal, né? Inclusive. Pobre. Morreu ali no céu. Nesse mapa aqui. Nesse mapa não. Nessa localização. Uma casinha bem feita. Tem até pessoas aqui. Tem gente morando aqui e tal. É um easter egg muito legal. Muito legal mesmo, tá bom? Tem outro jornalismo. Acho que esse aí não deu. Aqui tem gente morando aqui e tal. É um easter egg. Outro easter egg ele não percebeu aqui. Muito legal. Muito legal mesmo, tá bom? Galera, muito obrigado a todos que assistimos. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Esse do Ali aqui. Comi a chachota premiada. Porra, superou muito. Pior que eu não consigo odiar o David Jones, cara. É tipo, tem algo aí, mano. Que olha assim, porra, o cara é muito inocente. Ele tá na moral. Ele achou legal, tá ligado? Ele é da hora, ele é da hora, ele é herói, mano. Cara, ele é hoje só. Ele embarca, né? Ele acredita, né? Isso que eu acho bonito. Sim, sim. Onde é cerebrais? Onde é cerebrais? Galera, sério. Não comprem essa porra. E se comprar, bota uma fita. Ele falou que não dá mais. Ele falou, pô, antes eu botava na fita, atrás da panija. Agora não dá, porque ele pega onde cerebrais. Ele é muito paranoico com isso, cara. Ele tem muito medo, velho. Tinha que ver o vídeo dele, tipo, dele reagindo ao vídeo de IA, tá ligado? Só que era fake, tá ligado? Ninguém tinha avisado pra ele. E aí depois no final avisa, aí não comecei a estar com muito medo, velho. Que isso? É muito bom esse vídeo. Cara, acho que realmente se pagasse pra ele um milhão, assim, pra ele ter uma IA em casa, assim, uma IA boa, pra ele fazer propaganda, acho que ele não faria. Não faria, morre de medo, cara. Eu vou te falar que o que fez, eu acho que eu começar a gostar dele mais, foi quando ele veio pro Twitter, cara. Porque os posts dele é muito bom, cara. Ele imita muito, né? É, ele pega umas, era uma, tipo, uma, sabe aquelas embalagens de leite, tá ligado? Só que com água. Aí ele colocou, nossa, olha, olha a embalagem dessa água, você beberia assim ou não, tá ligado? Os posts meio assim, cara. É da hora, tá ligado? Você beberia. Caralho. Muito bom, é, ele tá expandendo o pessoal agora, ele fica zoando em cima. Tá divertido de acompanhar o Dava Jones. Dava Jones? Olha o livro desse, olha o livro dessas zonas cerebrais. Caralho. Caralho. Caralho, para de me chupar, esse que chupa é muito ruim. Cadê esse Aizen, mano? Caralho. É, mano. Tô quase queimando pauta aqui, hein? Tô quase queimando pauta. É, então, já quero opinar, tô aqui. É, caralho, tô precisando opinar ao vivo. Cadê o QB aí? Pra ele mandar uma mitada aí enquanto isso. O QB, fala aí, fala aí uma parada aí pra gente debater aí, sei lá. Tô aqui um cara subversivo. Aí, desmutou, opa. Eu pensei em uma pauta, mas acho que é muito pesado. Caralho. Caralho. Fala, ué. Aqui é o Alive. Veio GTA Vibes, GTA Vibes. Alien, gente. Tem o Alien do GTA no Replace, né? Mano, esse Alien, cara. Deus do céu, cara. É que eu fico olhando essa situação, puta que pariu. É pior que tem um cara que comentou ali certinho que tá errado, tá ligado? Tradução. Aí, esse Bruno, atenta, ele explicou pro David Jones, tá ligado? E aí, David, acho que houve uma introdução. Não sei que o vídeo é antigo e tal, mas achei legal falar. Pussy H também. Esse Cris aí embaixo também meteu a real, cara. O cara nunca viu Pussy in Boots, não, mano? Claro que em corotação do duplo sentido. Calcão pinta para nós que serve como animal e o águia e tal. Aí, um instaferino e fancier. Acho que é assim que se escreve. Seria algo de custar dois felinos. Não vai agregar muita coisa, mas tá aí. Aquela de virgem é muito... Ele prefere a mágica, cara. Cara, mano, mano. Isso aqui é inacreditável, filho. Tem um post muito bom dele do Santos caindo, que é tipo... Nesse momento o Santos tá sendo rebaixado. Que loucura esse campeonato, galera. É só isso, pô. Tá saindo rebaixado, que loucura. Era uma das maiores tristezas, né? Break news, break news. Que tristeza, cara. A maior felicidade em ouvir, né? Só avisando que a gente vai falar do bagulho do PH. Vale a pena também ver. É 20 minutos, então acelera ou pula, sei lá. Tem um vídeo que ele elabora mais esse ponto aí. Que ele fez no Twitter aí do Jogo Arte. Ele postou agora ou postou antes? Não sei se ele postou antes, não. Mas eu sei que é meio que... É casadinho. É que esse negócio começou com o vídeo dele de GTA 6, pelo que eu entendi. É esse mesmo, é verdade. Ele fez um vídeo de GTA 6 e ele julgou isso no vídeo. Aí depois, tipo, o pessoal questionou e ele editou. Entendi. É o... Inclusive agora a gente tem um fã do GTA 6 aqui, né? O John Wesley, então... O que, cara? O maior fã. Então... John Wesley viu a latração e amou, assim. É isso. Caralho. Não, e tinha que ter minha contraparte. Eu igual aí, mano. Que é o maior hater de GTA 6. É, isso é verdade. Vai falar mal no trailer. É porque você tem que entender que tem a diferença entre hype em GTA 6 e hype no trailer, né? Uhum. Caralho. O hype individual e o hype corretivo, né? Uhum. Cara, a gente tem um... Cara, a gente tem um Left High e a Kena aqui, né? Que é um Hothbardiano Raiz. Comunista. Nossa, tudo, mano. O PH realmente tá perdido. E o Kalima? Cadê o Kalima? Falta ele. Boa, é verdade. Caralho, tá faltando um Malista. Kalima. K.U., gente. Malista radical. Malista que é fã do Arroi, inclusive, né? Oi? Todo mundo me adora. Caralho é muito fã. Sim. Uhum. Todo mundo me adora. Você acha alguém que não é boa de mim? É. O Igoi te ama, apenta te ama. É verdade isso. Isso é uma verdade. Eu pensei numa pauta boa. Falar como o Devil May Cry 2 é bom. Caralho. Devil May Cry 2 é bom. É aquele cara que falou que o Devil May Cry 2 é bom. Anuncinado. Ele deletou o vídeo, eu acho, o KB. Parabéns aí, tá? Ele deletou o vídeo. Uh, fiquei meio mal. Caralho, ele que foda. Não, o Breno não fez vídeo do DMC2, não, cara. Ele fez só do DMC1. É um vídeo bem... É verdade, né? DMC1 é legal. Ah, eu queria inventar uma mentira aqui. Não deu certo. Ele fez uma merda, frota. O que ele tá... Não, ele fez agora. Ele fez, ele fez. Não, é que eu não... Eu gosto do Breno, meu amigo, mas eu não sou fã da análise dele do 2. Agora do 1, achei ok, cara. Aqui é um vídeo, eu acho. A gente... O KB me fez... Não, ele fez o 2 e apagou o 3. Depois que ele foi... É, ele apagou depois que a gente postou o react. É sem botar essa. Não, parece... Tu deveria pedir desculpas pelo vídeo. Parece um cara do bem, parece um cara do bem. Isso que importa, né? No final das contas. Ah, no final das contas temos por aí pessoas que abrem live enquanto o cara tá fazendo RPG. Eu acho que a gente tem que valorizar. Não, pelo menos ele não abriu... Pelo menos o Salute não abriu live esculachando a review antiga da Kina. Cara, sem sacanagem. Se eu abro no RPG, o John abre live. Puta que pariu. Acaba a amizade na hora? Cara, a amizade... Não ia acabar a amizade, mas assim... Eu ia sair do... Eu ia sair do... Do John Wesley Paranormal? Do John Wesley Paranormal. John LTV, mano. Caralho. Nossa. Do John Wesley Paranormal. Do John Wesley Paranormal. Rodantão. Boa noite. Obrigado.